Olá, a notícia está de volta com o ministro da Justiça José Eduardo Martins Cardoso, que tirou o Martins quando foi candidato a vereador, porque era muito longo. Então ficou José Eduardo Cardoso. Não cabia no panfleto. Não cabia no panfleto. O Santinho não cabia o nome inteiro. Então José Eduardo Cardoso é o nome que ele usa na política. Ministro, queria falar com o senhor do Mensalão. Então, houve nessa semana a sabatina do ministro Luiz Roberto Barroso, indicado pela presidente Dilma para o Supremo. Dizem que o senhor foi um forte cabo eleitoral para o Barroso, que é uma indicação progressista, acho que é uma boa indicação. Foi feita, foi até bastante elogiada lá pelos senadores. Ele disse claramente na sabatina, ministro, que o Mensalão foi um ponto fora da curva, endossando uma crítica que os advogados de defesa fazem ao julgamento, dizendo que o Supremo teve ali um entendimento inusual, chegou a absorver o Collor, que tinha na Fiat Elba, Cheque Fantasma, e condenou o José Dirceu, o João Paulo Cunha, supostamente com menos provas do que naquele processo. Claro que era uma outra composição do Supremo. Eu pergunto para o senhor, o PT faz muito essa crítica, e o senhor já falou também que a decisão do Supremo tem que ser respeitada. Mas como um político do PT, alguém que pode ser candidato a governador de São Paulo no ano que vem, é o nome cotado. O PT tem razão ao fazer uma crítica que o próprio Barroso disse que aconteceu, que é de um julgamento fora da curva, mais rigoroso com o PT do que foi no passado? Olha, o professor Barroso é um jurista brilhante. Aliás, quem assistiu a sabatina dele, testemunha o seu conhecimento jurídico, a sobriedade dos seus argumentos. É, portanto, uma excelente escolha da presidenta Dilma Rousseff. Ele vai desempenhar um papel muito importante nesse que é o maior tribunal do país, que eu tenho dúvida. Ele fez, de fato, as avaliações, eu li pelo jornal. Eu também tenho as minhas opiniões pessoais, Kennedy, mas eu tenho tomado muito cuidado no Ministério da Justiça. Eu não posso exprimir opiniões que digam respeito a decisões de outros poderes. Eu tenho que zelar pela separação de poderes. Então, eu não tenho comentado, por mais que eu tenha convicções a respeito. O dia que eu sair do Ministério da Justiça, eu te garanto que numa mesa de bar, ou na universidade, ou em qualquer lugar, ou numa entrevista ou em notícias, eu vou falar tudo aquilo que eu acho a respeito. Então, está combinado já. Está combinado e está marcado. Atualmente, eu estou limitado pelo exercício da função. Agora, o senhor atuou na época do escândalo do Mensalão, na CPI, foi um importante defensor do governo Lula naquele momento. Eu pergunto para o senhor, agora como um petista, que erros o PT cometeu no Mensalão? Qual é a gravidade deles, na sua opinião? Olha, eu acho que o PT, ele tinha todo um conjunto de situações que o próprio partido chegou a fazer uma autocrítica no que diz respeito a relações de apoio financeiro a outros partidos que não poderiam ter sido feitas. Eu acho que houve erros que nos custaram muito caro. E o partido hoje tem essa maturidade, tem essa percepção. É evidente que essas situações que, infelizmente, aconteceram também em muitos outros partidos, que é do sistema político brasileiro, acabou sendo maximizada até pelo debate eleitoral e por uma série de razões em relação a partidos trabalhadores. Mas não é uma corrupção política grave? O PT, que é um partido que, na sua origem, defendia a ética na política? Ou seja, é um pilar... Não defende. Esse pilar está meio rachado. Não está rachado. Eu acho que, infelizmente, o sistema político brasileiro... Às vezes, as pessoas dizem, isso é desculpa. Não é desculpa, não. O sistema político brasileiro, ele conduz a essas situações que não poderiam ter acontecido. Eu acho que não poderiam ter acontecido. Houve erro, nós temos que dizer isso, e o PT tem essa consciência... Houve corrupção, o senhor acha? Veja, eu, sinceramente, acho que... Bom, eu não posso falar, porque eu vou entrar entrando no julgamento do Mensalão. Eu vou me privar mais uma vez pelo cargo. Mas quem pegar meus pronunciamentos como deputado verá o que eu falei a respeito. O senhor tem acompanhado esse embrólio para recuperar o dinheiro que o Paulo Maluf, em São Paulo, teria desviado quando prefeito. Aí a gente vê a justiça de Jersey dar uma sentença dizendo que ele tem que devolver 60 milhões aos cofres de São Paulo. E o Maluf elogia a justiça brasileira, dizendo que ela é uma justiça que garante o direito de todo mundo. Ou seja, não é incômodo a gente ver... Eu sou como ministro da justiça, que tem que lidar com essas coisas de reforma da legislação. Que a ilha de Jersey faça, tome uma decisão, que a justiça brasileira não consegue tomar num caso de combate à corrupção, ministro? Isso não dá razão àqueles que criticam a legislação brasileira em relação ao combate à corrupção? Veja, independente do método específico desse caso, o sistema brasileiro judicional é extremamente lento. Nós não conseguimos resolver esse problema. Aumentamos excesso de recursos. Melhoramos muito. Olha, melhorou-se muito, viu? Acho que o Ministério da Justiça, através da Secretaria de Reforma Judiciária, que foi criada pelo ministro Márcio Tomás Bastos, em boa hora, apoiou muito iniciativas que deram mais agilidade ao procedimento, deram mais racionalidade aos processos judiciais. Mas nós estamos muito longe ainda de chegar a uma situação boa. Não pode um processo demorar 10, 15, 20 anos. Não é possível uma coisa dessa. Especialmente em casos, independentemente do mérito, que tratem de corrupção. Seja para dizer que a pessoa é inocente, seja para dizer que a pessoa é culpada, isso tem que ter uma pedra colocada sobre o assunto e uma pedra por um manto da coisa julgada, da sentença judicial. Então, infelizmente, em nosso sistema judiciário, isso não é culpa de juízes, é culpa de todo um contexto que não consegue ter energia suficiente para reformular esse sistema. Eu costumo dizer, Kennedy, que é o seguinte, é curioso como os operadores do direito disputam mais corporativamente do que disputam uma mudança que se volta ao interesse público. Juízes brinham com promotores, que brinham com delegados, que brinham com advogados, e que acabam, que brinham com defensores públicos, e que acabam levando seus interesses corporativos acima daquilo que a sociedade precisa. Não precisamos ter uma pactuação entre esses operadores de maneira e de forma a que possamos ter resolvido esse problema, que não pode perdurar, mas eu acho que ainda estamos longe disso. Luiz, tem um assunto que eu queria abordar rapidamente com o senhor em relação ao alcance da lei de anistia de 1979. A Comissão da Verdade está propensa a recomendar, ao final do seu relatório, que essa lei de anistia não valha para os torturadores, que eles possam ser punidos penalmente. O senhor já disse que o governo não fará essa proposta. Não, não fará. Não fará. Mas o que fará com a recomendação da comissão? Vai encaminhar para o Congresso, e aí é uma questão do Congresso, vai deixar no âmbito do Supremo? Porque vocês vão ter que lidar com uma situação concreta. Se a comissão, criada por vocês, pelo Executivo, recomenda, o que fazer com essa recomendação? Arquivá-la? Bom, primeiro, entender uma coisa. A comissão, ela é um órgão de Estado, mas de governo. Ela foi criada a partir de uma proposta, encaminhada ao Congresso Nacional pelo Poder Executivo, mas aprovada por unanimidade, se não me falo a memória, pelo Poder Legislativo. Ela é uma comissão de Estado, que atua com independência, com autonomia, sem nenhum tipo de interferência política do Executivo, do Legislativo. Ou seja, ela atua em nome do Estado brasileiro, fazendo um resgate muito importante sobre um período triste da nossa história. Ela terá total autonomia para fazer as recomendações que acha que deve fazer. O ponto de vista do Executivo já foi muito claramente sinalizado, tanto pelo ministro Celso Amorim, como por mim. Ou seja, o Executivo não encaminhará um projeto de lei tratando o assunto por uma questão muito simples, é uma decisão do Supremo Tribunal Federal. E nós não poderíamos encaminhar. Então, para recurso da OAB em relação a essa decisão e a configuração do tribunal está mudando. Não tem a menor dúvida, vamos aguardar. Mas é uma questão do Judiciário. Eu acho que é uma questão do Judiciário. Neste momento, nós temos uma sentença judicial e sentença se cumpre. E o senhor acha que a lei da Ligia deve valer para a torturadora, na sua opinião como... Mais uma vez, eu falei muito da Universidade sobre isso, que ainda agora eu não posso falar, vou pedir desculpas. Não estou fugindo do assunto, não, é que o cargo não me permite. Mas na Universidade falei muito sobre isso. Vamos ver se tem um assunto aqui que o senhor vai fugir ou não. O senhor quer ser candidato a governador de São Paulo? Não vou fugir, vou ser sincero com você. Eu fico até muito honrado do meu nome ter sido lembrado, nem imaginei que seria, porque eu já tinha feito uma carta para os meus eleitores e fiz, dizendo que eu não seria mais candidato a nenhuma candidatura proporcional quando eu decidi não disputar mais para a Câmara dos Deputados. Claro, nunca afastei naquele momento, ah, um dia talvez, ser um candidato majoritário. Não. Mas proporcional eu tinha dito que não seria. E achei que eu estava já migrando para fora disso. Meu nome ser lembrado muito me vai e desce. Agora, eu acho, sinceramente, eu não tenho nenhum pleito nessa linha, mas não tenho mesmo, muito franca e honestamente falando, não tenho. Tem outros excelentes candidatos no partido, você tem lá o Aloysio Mercadante, você tem o ministro Padilha, que eu acho... Que não diz que quer, mas quer. Não sei. Eu acho que seria um grande candidato. Então, tem muitos nomes, está certo? Então, eu não tenho nenhum pleito nessa linha, sinceramente falando. Agora, há uma discussão no PT de que em São Paulo, por conta dessa questão da segurança pública, o governo Alckmin tem uma preocupação em relação a isso, que o senhor poderia ser um candidato forte, justamente porque o senhor vem da área de segurança pública. Então, acho que defende isso. Outros dizem que não. Ah, não, pode até ser um flanco, pode haver críticas à política de segurança pública federal. O próprio Alckmin falou, olha, o governo federal não policia as fronteiras, então as armas, as drogas, elas entram. Ou seja, ele jogou um pouco, bastante da responsabilidade, para o lado do senhor. Como é que se houver a influência, ou seja, a segurança pública vai ser o centro desse debate, me parece, na eleição de São Paulo? O seu nome não teria mais vantagem do que desvantagem, ministro? Olha, eu não tenho dúvida que a segurança pública que será um ponto central. Isso pode ser levado por qualquer candidato que o PT escolha e que tenha um bom programa. Eu até me disponho a ajudar quem quer que seja nessa linha. O que eu não posso concordar, eu não vou aqui polemizar, é com esse jogo de empurra. Eu não posso concordar com isso. Eu seria muito confortável para o governo federal dizer a culpa é do governo estadual. Nós temos tomado uma postura por orientação da presidência de Manocef e de ser solitários. Olha, está com problema, nos recorram. Exemplo, Santa Catarina. Nós tivemos em Santa Catarina um problema gravíssimo. O governador Colombo chegou, nos ligou e falou, eu preciso de ajuda. Nós fizemos lá, montamos um programa e conseguimos resolver em parte o problema de uma maneira estancando a crise que estava posta lá. São Paulo resiste à ajuda do senhor? Veja, houve um momento de tensão, inclusive até numa discussão minha com o então secretário de Segurança Pública na época. Depois o governador falou com a presidenta, se entendeu, nós estamos colaborando. Melhorou com o novo secretário da interlocução, com a estrela. Melhorou bastante. Nós estamos dialogando. Acho que nós podemos fazer mais juntos, está certo? Acho que nós temos que afastar o cenário eleitoral, Segurança Pública, questão de Estado, não é questão de governo, nem tem que ter disputa eleitoral sobre isso. Uma das coisas que é fundamental, é o seguinte, é evidente que fronteira tem que ser mais fiscalizada e nós temos um excelente programa de fronteira que está aumentando muito as apreensões. É um programa, eu posso uma hora no programa falar com você sobre isso. mas o programa de fronteira tem que ser considerado de maneira estendida. A proposta que nós fizemos para Santa Catarina e para São Paulo é que os próprios Estados também controlem, em conjunto conosco, as suas fronteiras. Por quê? Porque hoje, quando você combate o tráfico de drogas, você não separa mais o local que produz, o local onde há o trânsito, o local onde há o consumo. Você combate todos. Por quê? Porque a droga, ela é produzida em um lugar, mas é consumida em outro. E, às vezes, o centro da organização criminosa que comanda, isso não está onde produz, está onde consome. Então, eu preciso, o mais possível, fortalecer, não só as fronteiras, como nós estamos fazendo no plano federal, mas as fronteiras dos Estados, controlando estradas estaduais, definindo um perímetro em que eu asfixie a organização criminosa. Eu acho que este é um papel que nós poderíamos ter mais entrelaçamento entre as nações federais e estaduais. E, ministro, só para deixar clara uma coisa, em relação a uma eventual candidatura ao governo de São Paulo, o senhor não descarta disputar caso, por acordo, se chega ao nome do senhor? Olha, se o partido achasse, eu acho que não vai chegar a essa conclusão, nem acho que sou o melhor nome. Falar, olha, Cardoso, é fundamental que você dispute por isso. Pô, eu sou uma pessoa que estou no Partido dos Trabalhadores desde o seu nascimento, desde a sua origem, em vice-partido. Não tenho mais a disposição de disputar cargos eletivos, mas se fosse para um projeto e houvesse um consenso, é óbvio que eu não me furtaria, um pleito pessoal, em hipótese nenhuma. E é sincero, viu, Kennedy? Não, ótimo ouvido o senhor. Chegamos aqui ao final do programa, tem um pinga-fogo, queria que você respondesse em uma, duas palavrinhas. Getúlio Vargas. Um estadista brasileiro que teve períodos polêmicos da sua história, mas é uma pessoa que tem que ser analisada por todos os ganhos que trouxe para o país. Juscelino Kubitschek. Um estadismo e um estadista que trouxe grandes inovações, algumas polêmicas, mas grandes inovações. Estadura militar de 64. Período terrível e triste da nossa história. José Sarney. É uma pessoa que tem tido um comportamento com o nosso governo absolutamente leal, uma pessoa com quem eu, pessoalmente, tenho uma excelente relação. Fernando Collor de Mello. O Fernando Collor de Mello passou por um período de governo, todos nós sabemos, hoje tem um desempenho no Senado da República e mantém conosco também uma excelente relação. Tamar Franco. Eu convivi, eu participei do governo do Tamar Franco como chefe de gabinete da então ministra Luiz Erundina. É uma pessoa que eu sempre tive um respeito muito grande, inclusive pela sua seriedade pessoal. Fernando Henrique Cardoso. Eu me dou bem pessoalmente com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Grandes divergências, visões de mundo diferentes, mas eu respeito. Lula. É o nosso grande líder. Para mim, é difícil falar. Ele é o mito, mais que um líder, é um mito. É uma pessoa que eu tenho uma profunda referência, reverência e respeito por aquilo que ele representou no país, pelas mudanças que trouxe para todos nós. Dilma. É uma pessoa excepcional. Uma seriedade acima de qualquer preço. Eu tenho uma relação de amizade com ela, de admiração. É uma pessoa que está sendo... Eu aprendo muito com a apresentativa. Filme preferido do José Eduardo Cardoso. Difícil, pergunta. Eu tenho um filme muito antigo que as pessoas nem viram. Chama Queimada. Você já viu aquele filme? É com o Marlon Brando. O Marlon Brando. O Marlon Brando era mocinho. Você vê que... É um filme que me chama... Até hoje me emociona quando eu vejo. Um diretor de cinema preferido? Ou pergunta difícil de responder, não sei te responder. Um ator preferido? Páris, também não sei te responder. Eu não estou fugindo daqui, tem muita gente boa. Uma atriz? Uma atriz? Mary Strieff. Uma música? O que será que será? Chico Buarque. Um cantor? Chico Buarque. Uma cantora? Uma cantora? Ivete Sangalo. Um ídolo? Lula. Um livro preferido? Olha, é sempre o livro do momento. Acabei de ler um livro excepcional, O Homem que Amava os Cães e Lomba e que Amava os Perros, do Padura, um escritor cubano. Maravilhoso. Ministro, uma frase, um pensamento, o qual o senhor gosta? Pode ser um verso, um poema inteiro, se quiser. Eu sou mal de poesia, rapaz. Uma frase. Às vezes, é melhor nós estarmos buscando a superação das divergências e construindo unidades do que maximizarmos as disputas. Ministro, um abraço para o senhor, obrigado pela entrevista. Eu te agradeço. Um abraço, boa noite para o senhor. Boa noite. A notícia volta na semana que vem, logo após o Dr. Hollywood. Você pode acompanhar todas as nossas entrevistas no nosso site. O endereço está embaixo na telinha para você. Também pode ver as notícias do programa pelo meu Twitter. Eu agradeço a sua audiência, tenha uma excelente semana e muito boa noite. Obrigado. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti